Meus amores, o review de hoje tá icônico, tá babado, porque esse modelo aqui, olha isso, meu Deus do céu, o modelo cinha tá arrasando. É o modelo cinza com raiz preta, aqui pessoalmente ele tá um pouquinho mais claro, aí no vídeo ele tá um pouco mais escuro, tá? Mas ele é cinza, com raiz preta, repartição livre 13x3, então você pode utilizar a repartição aqui do meio e um pouquinho daqui dos lados, tá? Foto melhor da repartição você encontra lá no nosso site, tá bom? Aí dá pra ver certinho onde partir. Esse modelo ele vai ter pentes internos, tá? Vai ter um em cada lateral e um aqui na nuca. Ele é fibra futura premium, então isso significa que pode usar calor, é de altíssima qualidade, tá? Pode utilizar esse modelo de diversas formas que você quiser. Eu tô em choque, é muito bonito. ó, 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 ó essas ondas. Imagina ele lisão, como é que ficaria? Ficaria um escândalo. Né? Isso porque eu sou bem grande, se eu tivesse... Nossa, gente, tô encantado. É isso, meus amores. Qualquer dúvida que você tenha em relação a esse modelo ou a qualquer outro do nosso site, pode entrar em contato conosco, tá bom? Estamos disponíveis para te atender. Um abraço!